Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Hoje eu trouxe o meu dentista, o Dr. Marcos Oi galera! A gente veio responder algumas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram E o meu Instagram é esse que a gente tá passando aqui pra vocês, tá? Então me sigam, que sempre que tiver um vídeo diferente assim que vocês podem interagir Eu vou estar perguntando por lá, tá? Vocês mandaram algumas perguntas sobre aparelhos, sobre pasta de dentes E sobre clareamento, que é o foco principal desse vídeo Porque agora eu tô fazendo clareamento com ele, né? Ele vai explicar um pouquinho pra vocês como que funciona o clareamento que eu tô fazendo Bom gente, a gente vai começar respondendo algumas perguntas que vocês mandaram A Daniela Underline Garping, não sei se é assim que fala seu nome, tá? Mas enfim, ela perguntou, uma pasta pra dentes sensíveis? É, no mercado a gente tem uma pasta muito utilizada que é a Sensodyne No entanto, a Sensodyne, ela existe em vários tipos de pasta dental dentro da própria marca Sensodyne Tem um Sensodyne que não possui flu No entanto, se você usar esse Sensodyne que não tem flu Que é o que a gente acha normalmente nas farmácias, ele tem escrito Sensodyne original É interessante você utilizar ele uma ou duas vezes por dia E manter a escovação com o creme dental usual Esses, é, Ural-B ou com gato normal Pra quem tem uma sensibilidade muito alta É interessante você pegar um pouquinho dessa pasta dental E esfregar nos dentes com os dedos Deixar um pouquinho agindo ali uns 5 minutos Depois retirar isso dos dentes Que você vai ter um contato maior no produto no dente E vai ajudar um pouquinho aí na sua sensibilidade E é bom usar essa pasta quando você tá fazendo clareamento? Por causa do... O clareamento caseiro, como ele é diário Ele proporciona uma sensibilidade maior durante o tratamento seu O uso do creme dental com flu Ele vai ajudar um pouco sim, né? Na definição dessa sensibilidade durante o tratamento Então é uma escolha válida sim A Tainara Vieira perguntou Qual é o procedimento que faz antes de colocar o aparelho? Antes de colocar o aparelho É sempre bom a gente ter os dentes na melhor situação de saúde possível Ou seja, você teria que fazer aí uma limpeza E uma raspagem perinatal Pra você deixar a sua boca em estado de saúde ideal Pra colocar o aparelho Quando você já coloca o aparelho com o dente limpo Com o dente em uma saúde boa A gente previne manchas futuras Eu separar algumas perguntas que eu perguntei pra ele quando eu vim aqui Quando a pessoa tá com o aparelho fixo Ela pode fazer limpeza nos dentes? Pode e deve fazer Porque quando você tá com os dentes bem limpos e saudáveis Durante o tratamento de ortodontia Que seria o aparelho Quando você retira o aparelho Você previne que tenha aquelas manchinhas esbranquiçadas em volta do dente Que é um início da cárie Então quando você faz a limpeza e evita esse início da cárie Você evita que tenha aquela marquinha dos brackets Quando você tirar o aparelho Eu queria saber também Se é muito importante usar o aparelho móvel Depois que você tira o fixo E por quê? É a parte mais importante do seu tratamento ortodôntico Quando você coloca o aparelho ortodôntico Ele movimenta os seus dentes De uma forma não natural, né? Quando você fez essa movimentação Parou o tratamento O seu osso ainda não tá amadurecido o suficiente Pra segurar aquele dente naquela posição Então o aparelho móvel Ele serve pra poder manter os dentes naquela posição Até o seu osso amadurecer E poder segurar esse dente de novo Pra ele não voltar pra posição que ele tava Ou não ocupar uma posição errada No seu arcado dentário Quando eu tirei o aparelho fixo, gente Eu, tipo assim, não liguei pro móvel Eu percebi o meu dente começando a voltar E falei, não, era isso Nossa, aqui serve pra alguma coisa E uma coisa muito interessante É que o pessoal fala que Ah, o aparelho de usar o aparelho móvel Porque ele não encaixou mais na minha boca Ele não encaixou mais Porque você deixou de usar Às vezes dois, três dias Esses dois, três dias Já fez o seu dente movimentar o suficiente Pra ele não encaixar mais No seu dente que tava Quando moldou pra poder fazer ele Então você tem que usar todos os dias Pra evitar de ter essa mudança Na sua anatomia dos dentes E é por quanto tempo, mais ou menos? A regeneração óssea e a morfologia óssea Ela vai readaptar em torno de seis a nove meses Mas isso depende de cada paciente Mas o tempo mínimo seria de nove meses Eu queria que você explicasse pra gente também, mais ou menos Pra que serve a contenção Que o dentista coloca atrás do dente de baixo A contenção que é colocada Depois que se termina o tratamento todo antifixo Ela serve pra impedir ou prevenir os dentes inferiores Aqui da mandíbula De tomar uma posição errada Que é uma sobreposição de um sobrepôr o outro Que a gente chama de apinhamento Ele previne pro resto da sua vida De os dentes voltarem Por isso que muitos dentistas optam por não remover Essa contenção atrás dos dentes A gente vai agora pra última pergunta Que foi a Jordânia Macena que fez E ela pediu pra perguntar pro Marcos Se o clareamento é agressivo aos dentes E se tem uma idade certa pra começar a fazer Pra me responder bem aí Se o clareamento é indicado pra certa idade ou não Vou começar respondendo qual é a função do clareamento E como ele funciona Hoje o clareamento é feito de tal forma Que você consegue manter a estrutura dental Ele vai entrar por pequenas porosidades do seu dente que ele cria Ele vai encontrar os pigmentos dos alimentos Que foram aderindo no seu dente E ele vai quebrar esses pigmentos Em pigmentos tão pequenininhos Que a luz não consegue refletir neles E não produz mais aquela cor amarelada dos dentes Depois que você termina o clareamento Em pouco tempo esse dente Esses buraquinhos que o produto criou pra poder entrar Ele remirenaliza, ele volta a fechar Não tem agressividade à estrutura dental Ele vai te proporcionar uma saúde dental Que a gente fala que é uma saúde dental psicológica Vai melhorar o seu dia a dia Você vai passar a sorrir mais Quando a pessoa tem menos de 15 anos A boca do dente, que é a parte do seu dente que é viva Que é a parte que dói, que é a parte que sangra Essa parte viva, ela tá muito grande Quando você tem menos de 15 anos Então esse pouquinho que o material consegue entrar pra dentro do dente Pra retirar os pigmentos Ele pode chegar perto o suficiente da polpa Pra poder te causar algum problema no sentido de dor e sensibilidade Então, menos de 15 anos a gente não faz Porque a polpa é grande e esse produto pode chegar a atingir ela um pouquinho Vamos classificar o clareamento em dois tipos Um clareamento caseiro e um clareamento feito no consultório O clareamento caseiro a gente faz com as moldeirinhas que você, o dentista seu Vai moldar, fazer as moldeirinhas, você vai levar pra casa e utilizar o gel que ele te passa Você coloca na moldeirinha, coloca nos dentes e aguarda dependendo do que tiver na instrução Tem uns que são 1 hora, tem uns que são 4 horas Raramente você vai ter um que vai ser a noite toda E isso é um erro muito grande que muitos pacientes fazem E depois sentem sensibilidade exagerada depois A gente coloca e dorme e acorda no outro dia e passa 8 horas o produto agir Eu vi muita gente que faz assim mesmo Isso causa sensibilidade muito grande nos dentes Minha mãe fazia isso, ela dormia Eu tô assim, gente, eu lembro da minha mãe dormindo com esse negócio na boca Existe também o clareamento que a gente faz no consultório Que é um clareamento que a gente pega um produto que ele é mais concentrado, mais forte E a gente coloca nos dentes seguindo o protocolo de segurança E a gente vai avaliando durante todo o processo Pra gente ter o clareamento saudável e com tempo menor Ou seja, a paciente às vezes vem no consultório 3 vezes E a gente consegue ter um clareamento ideal pro paciente E que tenha a mesma duração do clareamento caseiro Uma pergunta muito frequente dos pacientes que utilizam o clareamento é Quais alimentos eles devem consumir e quais eles não podem consumir logo após o clareamento Como ele abre pequenos poros no seu dente pra poder atingir as regiões antes de ter o pigmento Quando você termina de usar o clareamento é bom que não se faça o uso de alimentos que tenham corante artificial Suco de uva de caixinha, suco de uva de pozinho, coca cola Todo alimento que tenham corante artificial O café ele tem o poder de pigmentar o dente Mas se o café ficar aderido na superfície dental Ou seja, se você é proficiado em café e precisa realmente tomar o café Faça o bochecho com água depois e pode cuspir e retirar esse café que tenha ficado em contato com o dente O clareamento normalmente ele tem duração aí de 2 a 3 anos Se você não fizer nada pra poder ajudar ele a continuar claro Se você faz o clareamento e depois utiliza os cremes dentais para dentes clareados Você vai ter a manutenção dessa vitalidade de corpo por muito mais tempo É, então acho que agora a gente já pode passar pra parte prática Vamos lá Já viu o pessoal da internet fazendo as brincadeiras com ele Vai conversar com esse aqui e baba tudo Agora a gente tem que utilizar o produto pra poder dividir e separar os dentes dela da gengiva dela Se a gente colocar o produto que clareia diretamente na gengiva O produto de consultório A gente queima a gengiva e causa um dano reversível Mas é uma sensibilidade muito ruim É dolorosa Então a gente tem que fazer essa divisão Bom gente, a gente terminou E eu não consigo parar de sorrir Olha só Fica muito incrível Mas não é imediato Daqui tipo assim umas 3 horas vai ficar mais claro ainda né Isso, quando o dente reidratar Eu já tinha feito uma sessão e agora eu tô tipo radiante Vou sorrir pra tudo Gente, o Instagram dele é esse aqui tá Não deixem de seguir porque ele mostra tudo que ele faz lá E se você for de BH, contagem, região Chamem ele, marquem o horário e tudo mais Porque, gente, sério, vale muito a pena Vale muito a pena Vocês que me seguirem lá no Instagram Vocês vão ver que eu posto muitos dos meus casos que eu faço E você pode identificar com as vezes Com alguma coisa que você precise O siso Tem um pós-graduação em cirurgia Então eu trabalho muito com cirurgias Eu posto alguns dias, algumas cirurgias No meu dia a dia E eu também tenho um livro sobre autoavaliação Pra você aprender a avaliar você mesmo no espelho Avaliar a sua boca, avaliar a sua saúde Você me seguindo é só chamar no direct e pedir o livro que eu mando em PDF Gente, então façam assim Vão na última foto que o doutor postar E comentem Vim pela Ana Laura, tá bom? Pra eles verem que vocês estão indo lá no perfil dele, tá? E é isso Me sigam também nas redes sociais, tá? Meu Instagram é esse aqui Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho também, tá? Porque é muito importante Se você já tiver ativado o sininho Ativa de novo pro YouTube entender Que você quer mesmo receber as notificações E comenta aqui o que você achou Se você viu a diferença e tudo mais Um beijo Ok, tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau